Nós estamos aqui na DENARC neste momento porque foi feita uma grande apreensão de drogas na Vila de Ponta Negra em Natal. Ao meu lado o delegado Lucas Andrade. Como é que foi essa operação, doutor? Boa tarde. A DENARC há aproximadamente 15 dias obteve informações que numa pousada na Vila de Ponta Negra estava sendo guardada droga, cocaína, e a qual seria distribuída ali na região. Então nós fizemos diligências, realizamos vigilâncias, oitivas de algumas testemunhas, e na data de hoje, em razão de ser sexta-feira, a gente tinha notícia de que no local poderia haver grande quantidade de drogas. Então a gente empregou uma diligência, identificamos o imóvel e logo ao entrarmos verificamos que havia certa quantidade de cocaína escondida ali do lado do fogão. Então procedemos uma busca e encontramos aproximadamente 8 quilos, mais de 8 quilos na verdade, de cocaína pura escondida nesse imóvel. Um homem estava ali e ele foi preso em flagrante. Doutor, com certeza um golpe muito importante, significativo ao tráfico. Ele já tinha passagem pela polícia? Sim, já tinha passagem por receptação, já tinha sido preso, mas tinha sido solto na audiência de custódia. E com certeza um golpe muito grande ali para o tráfico da região. Essa droga é avaliada em 30 mil o quilo, então certamente mais de 250 mil reais de prejuízo para o tráfico ali da região de Vila de Ponta Negra. Qual seria a função dele nessa organização criminosa? Ele armazenava droga, distribuía para facções criminosas? Como seria aí a forma que ele agia? O que a gente tem de informação até agora, a gente tem um possível indício de autoria do verdadeiro dono dessa droga. A gente ainda vai realizar mais diligências para responsabilizar esse indivíduo, mas o indivíduo que foi preso hoje, a função dele era basicamente fazer a guarda desse material, a guarda e o fracionamento para quem eventualmente fosse no local pegar essa droga. Tanto é que a gente apreendeu faca, balança, saco, ziploc, material para limpeza de armamento. Então, o que ficou comprovado que o flagranteado na data de hoje, ele tinha a função de guardar esse material. Ok, agradecendo ao delegado doutor Lucas Andrade aqui com a gente na DENARC. Grande apreensão, olha aqui essa situação, vários saquinhos para embalar a droga, já preparados aqui a droga do outro lado e também a balança de precisão, para saber exatamente qual grama eles estavam vendendo. Sendo agora conduzido para o ITEP, onde vai fazer o corpo de delito, essa operação aqui que a gente acompanhou em primeira mão com exclusividade, aqui para você, no Via Certa. Vai ser conduzido, vai entrar agora na viatura, onde será encaminhado ao corpo de delito no ITEP. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa